Começando a comparação, o Samsung Galaxy J8 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Multilaser MS80 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,3 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o J8 tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels com flash. Já na parte da frente do MS80, temos display infinito de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal dupla de 8 e 20 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J8, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do MS80 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J8 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o MS80 vem com Android 7.1 puro e processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 3.500, o J8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o MS80 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J8 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do MS80 são o design premium e a película de proteção e capa de silicone que já vem na embalagem. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.